Bom dia pessoal, mais um dia de serviço começando aí, só dando uma geral aqui hoje. Tem essa Dyna Superglide aqui que a gente vai fazer uma revisãozinha nela, trocar rolamento de roda, todos os óleos e lavagem, e também instalar os comandos avançados nela aqui, para ficar mais confortável para o dono. Essa Explorer aqui já foi lavada, estou aguardando o dono vir buscar. E também aqui uma, esqueci o nome da moto, a Harley se ajudou bastante. Esqueci o nome da moto, daqui a pouco eu lembro. Uma dessa aqui, está vendo? Uma dessa aqui para lavar, uma Street Glide, não. Uma Electra Glide, lembrei, esqueci, tinha esquecido. Vai ser Electra para lavar, bem bonita também, umas rodas diferentes. Aí o dono dela vai fazer uma viagenzinha agora, final de semana. Ela já vai com a moto limpinha aí, e acredito que na volta ele retorne para dar autotrato nela também. Hoje vai ser corrida aqui, temos mais uma CB400 também, que o dono já disse que ela está daquele jeito para lavar. E é o jeito, vamos fazendo na medida que for possível, né? Tem que terminar e mais fazer bem feito. Fazer rápido e bem feito. Até mais tarde. Agora que parou o barulho, escoando o óleo do motor, o que saiu do filtro de óleo também. Aí já vamos substituir pelo óleo da Motul semisintético I5-100. Filtro da Hiflo. Filtro premium aqui, comparável a KIN. Mesma qualidade. Aí depois já vamos trocar também o óleo de câmbio e da primária do lado de lá. Tá aí, ó. A Electra pronta. Só agora inclinamos ela para escorrer a água um pouquinho para a esquerda aqui. Depois a gente vai tirar esses excessos, deixar ele cair sozinho a água aqui, por gravidade. E já vamos pegar essa CB aqui, ó. Tá bem judiadinha, mas ela só vai ser lavada para ir para a customização. Vai ser toda desmontada também. Só vai salvar o motor. Motor e o quadro. O resto vai sair tudo. A Dain aqui já trocamos um óleo. Falta trocar o resto ainda, não deu tempo. Mas daqui a pouco a gente vai dar prosseguimento a todos os serviços. A Electra só falta colocar os alforges de volta. E limpar também, que só foi limpo um, lavado um, por enquanto. E já vagotou tudo para lá. Fala pessoal, beleza? Ontem nós encerramos o dia aqui na correria. Não deu para mostrar as motos prontas. Foi tudo corrido, então vamos retomar de onde paramos. Hoje já pela manhã, lavamos essa Dain. Já foi trocado o óleo de motor da primária. Só está esperando chegar agora o câmbio, que o fornecedor atrasou. O nosso toque acabou, ele atrasou. Mas está para chegar, vai já ser feito hoje. Vamos começar a instalação dos comandos avançados. Ele ser instalado aqui na frente, né? E depois tirar a roda, trocar os colamentos da roda aqui traseira. E os colamentos, os colamentos não, os comandos serão esses aqui. Muito, muito bem feito. Bem caprichadinho a confecção deles aqui. Já vem com kit parafuso, tudo certinho. Então a gente vai providência e instalação disso aí. Hoje também já foi feita a troca de óleo de uma sitcom. Provavelmente ela vai retornar para fazer revisão em breve, daqui a uns mil quilômetros. Ontem a CB400 já foi lavada. Vocês viram o estado da CB? Ela foi lavada, só que já vai ser customizada. Ela vai ficar só... vai sair tudo, na verdade, né? Mas de original dela você vai aproveitar quadro e motor. O resto vai sair tudo, vai trocar tudo. Rota, kit, tudo que ela vai virar uma... Não é uma Café Racer. Eu esqueci o nome da customização, do estilo que o dono vai usar. É um nome diferente. Enfim, o que mais? Hoje já está tranquilo. Então já vai ser calmo aqui. Hoje não tem mais nada por enquanto. Só as nossas vendas pela internet aí. Estão seguindo as vendas a todo vapor. Lembrando que nós agora trabalhamos com o Militech também. Para quem gosta, conhece isso aí. Quem não conhece, pesquise. É um produto bem legal, bem legal mesmo. Nada que desabone. Até uso no meu carro. Gostei pra caramba. Ele já é renomado há muito tempo aí. Por enquanto é só. Segue o barco. Daqui a pouco eu mostro a evolução do serviço da Dai. Está aí. Estamos efetuando a troca dos rolamentos. Foi desmontado aqui. Aproveitamos já para limpar. Onde não conseguia limpar enquanto estava montado. Até aproveitar para ver aqui as pastilhas dele também já. Nos últimos milímetros aqui. E ela está comendo torta. Bom, vamos lá. Já desmontamos os rolamentos. Estão em bom estado ainda. Não pega nada também. Mas o dono quis trocar. Porque ele vai fazer uma viagem longa agora. Vamos comprar lá. SKF. Rolamento de primeira linha. Enquanto isso também chegaram os produtos da Motul que estavam faltando. No caso lá a gente colocou o óleo desse aqui. No câmbio. E esse na transmissão. E esse no motor. Nós temos praticamente toda a linha da Motul aí. Para pronta a entrega. O que não tiver a gente também consegue aí. E a roda está aqui. Já foi limpo também o cubo aqui. Daqui a pouco já vamos montar os rolamentos. Montar de volta na moto. Terminar de instalar o comando avançado. E a moto está pronta. Já vai embora hoje ou amanhã. Para o cliente poder pegar a estrada no final de semana aí. Já virou, Roberto? Correio. E o correio chegou. Até mais tarde, tá? Aqui ó pessoal. Mesmo os rolamentos já vindo engraxados. Nós abrimos a blindagem aqui. Tiramos as blindagens dele. E colocamos mais graxa ainda dentro do rolamento, tá? A gente passou a graxa da Molicote aqui de bisulfeto de molibdeme. Ele aguenta bastante temperatura. Que é bem legal esse... Essa graxa aqui. Já está no finalzinho, infelizmente. Aí depois a gente vai blindar de novo aqui. Para ficar como esses antigos aqui eram. E como eles mesmo eram, né? E já montar de volta na roda. Aí pessoal. Final do dia. Mas a moto está praticamente pronta. A baila já. Com os comandos avançados montados. Já foram trocados os rolamentos da roda traseira. E amanhã... Assim, algumas coisas ainda estão soltas aqui. Porque a gente vai esperar o dono da moto chegar. Para poder ajustar para o gosto e para o tamanho dele. Para a melhor postura. Que ele se sentir melhor aí. Então, nessa moto foi lavada. Foram instalados os comandos avançados. E trocados os... Os... Os rolamentos da roda. Foram trocados aqui óleo de motor. Óleo do câmbio. E da primária. Rolamentos SKF. Filtro da Hiflo. E aqui são as peças originais. Aqui todas embrulhadinhas. Já prontinhas para... Para ele ir embora. Então... Finalizando aí o dia. Dia longo. Amanhã tem mais brincadeira aí. Tá bom? Obrigado por assistir o vídeo. Se curtiu, dá like. Se não curtiu, dá um like também. Como sempre, eu peço. Acesse nosso site. www.m2motostore.com.br E... Se gostarem também, compartilhem. Divulguem. Que ajuda bastante a gente. Tá bom? Obrigado. Um abraço e até amanhã.